Vale Sul, a sua concessionária Chevrolet aqui em São José dos Pinhais e olha, pra fechar o mês de março, uma negociação mais que especial, Feres. Compramos um lote especial, nós temos várias concessionárias Chevrolet e você que quer comprar um Chevrolet, me dê uma chance, vem aqui pra Vale Sul, você vai fazer o melhor negócio aqui na Vale Sul. Não tenho dúvidas disso e aliás, olha, aquele atendimento pra ninguém botar defeito, a Astra 2.0, que carrão, hein? A Astra GM tá muito, o carro moderno, o carro jovem, o carro arrojado, custo de manutenção baixíssimo, já mais do que aprovado, né? É um carro que o cliente conhece, sabe que é com qualidade. E vem completo já, né? Completo, R$44,990. Legal, Feres. E o cliente Shop Tour aqui vai ganhar um presente nesse carro. O que? Me conta. Olha, nós vamos dar o aerofólio e a película grátis. Adorei, negociação tá boa até 60 meses pra pagar? Até 60 meses, super avaliação do seu semi-novo e o cliente Shop Tour vem pra cá, me dá uma chance. Tem que vir mesmo, Avenida das Torres. R$1440. Telefone. R$30819900. Vale Sul Chevrolet, tá te esperando.